e salve galera beleza salve dinossauros eu sou nael e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de decorsion mobile e na play store galera é grátis já peço seu like vai tá apoiando aqui o conteúdo do canal e como vocês viram no título estou aqui com tiranossauro rex vou tá comprando aqui essa skin atacar moflando ele para ficar mais fácil aí está caçando e fazendo grandes emboscadas beleza então beleza galera voltando aqui com vocês seus dinossauros estou aqui então com rex skin muito bonita e camuflada a minha opinião achei top achei linda e como sempre espalnei aqui perto da c6 né galera vocês podem ver que eu não estou adulto então vou estar me afastando daqui para não correr nenhum risco de ficar mais pequeno ainda de novo o jogo ainda me sacaneando galera eu chego me botando aqui na c6 aqui onde tem quentro tem espino tem de tudo aqui né qualquer um pode atacar vocês aqui e aí não tem como eu tá denunciando bom não dá para atravessar né olha ali ó a galera aí que tá assistindo os vídeos tá seguindo as dicas né tá muito espertinho aí ó de sarco ele é só esperando atravessar estratégia né galera é isso aí eita dois quentro bom a situação aqui tá complicada porque se eu atravessar o sábio que vai me atacar com certeza bom aqui os herbívoros são carnívoros né vou tentar atravessar aqui o pessoal vem tudo para cá os herbívoros são carnívoros olha aí a carnotauro é baryonique aqui já vem o carnotauro me atacando aqui já quebraram a minha perna já dei um sangramento ali nele covardiço aqui na moral muitos ataques contra mim tô dando muito sangramento mas tem que fazer tem que fazer com muitos deixei um mal ali já já que tá forte mas contra covarde assim não dá né salve galera beleza voltando aqui de novo com rex infelizmente fui cercado aí por baryonique e carnotauro trabalhando aí em conjunto deixei aí um baryonique bem mal bem mal mesmo e um carnotauro aí sangrando mas como era muitos ataques aí né acabei que eu fiquei na pior como eu disse e comentei no último vídeo tem que ter um local de spawn tem que ter uma opção que a pessoa possa escolher onde quer spawnar em lugares mais tranquilos tem que ter sim galera tipo vocês podem ver aí ó e spawnei ali é uma uma parte movimentada aqui no mapa do decurso de island e tipo assim eu nem tava adulto acredito se eu tivesse adulto acho que uns dois ali eu conseguiria levar vocês podem ver que eu deixei ali o baryonique e o carnotauro com sangramento eles deram aí um dois por cento de quebramento aí na minha perna foi o que facilitou mais pra eles o rex tá bem forte mas né contra quatro não tem como né galera até dá pra levar aí uns dois três no máximo mas é isso aí né eu acho que a minha opinião é que tem que ter sim um local que a pessoa possa escolher olha eu quero espanhar aqui na f2 que aqui eu sei que é tranquilo que era espanhar aqui o cara espanha lá no meio de uma treta com o pessoal lá que tipo é ataca tu sem motivo tu tá com carne na boca é assim é mais ou menos a loucura aí então é que nem eu disse né tem que tá entrando aí nos servidores vazio eu sempre entro no servidor 1 eu só entro no servidor 0 quando eu vou gravar pra tá é mostrando mais ou menos aí né como é que funciona aí as atualizações um pouco mais sobre o mapa aí mas eu gosto mesmo de entrar no 1 aí pra tá sobrevivendo então como eu morri tô com 43% de crescimento e se eu morrer mais 1 eu vou diminuindo mais e mais até ficar filhote de novo isso é muito ruim né galera então eu vou tá aqui é sobrevivendo com rex e vamos ver se eu consigo ficar adulto com ele de novo gostei muito dessa skin comenta aí o que vocês acharam é uma skin verde parece que é um rex de pântano né pela cor pela skin e camufla muito ele aí nos matos mais fechado né pra tá sobrevivendo até mesmo caçando vamos aí então ó com ataque aí isso aqui é muito bom galera vamos ver se melhoraram ó eu acho que pelo vídeo que eu mandei pra eles lá eles arrumaram o som do rex ó podem ver aí ó agora sim né agora não tá tão estranho gravar aí tá saindo o som das patas dele tranquilo como eles falaram né adicionaram um pouco mais de árvores um pouco mais de mato digamos assim e parece que o pessoal lá na C6 né que adicionaram e correções de bugs como eu disse né o rex tava com bug aí agora arrumaram a animação do rex aí é bem bonita quando ele tá correndo acho bem top bem bacana ah pessoal se fosse ele só tipo o carnotauro opa temos aqui um triceratops tá sozinho posso tá até caçando ele porque eu não tenho nem alimento mas eu não tô adulto né poderia tá botando em risco aí a vida do do rex não sei se é um jogador bom quanto menor é o dino quanto menor filhote digamos assim mais dano tu vai receber de um adulto muito mais dano por isso que eu disse não importa que ah e qual dino é mais forte aqui não tem essa dino mais forte tem um certo balanceamento aqui tem que saber jogar aí o que que acontece se a galera quer saber qual é o mais forte basta ir matando geral no mapa essa é a minha opinião eu posso tá seguindo aquele trike ali ó ficar marcando ele pra ver pra onde é que ele vai ele não vai escutar meu som mesmo tocando aqui ó agachado olha lá spawnou um filhote de carno eu vou garantir galera aqui o meu olha só vocês tão vendo olha isso olha só mal spawnou o carnotauro ali o filhote e um trike foi pra cima como eu disse a galera aqui de herbívoro não tem paciência de jogar de herbívoro não pega herbívoro pega carnívoro herbívoro tem que ficar quieto no canto dele não tem que sair atacando os outros na hora que vinha aí a opção de tomar ban aí eu quero ver agora começar a tomar ban perder a conta aí uma conta aí que já tem quase todos os dinos aí vão aprender a jogar direito aí estragando aí o jogo do pessoal aí que tá jogando a moral porque tem muitos aí que jogam realismo jogam direitinho e aí tem que tá pagando pata aí por causa de outros jogadores que não sabem jogar o carnotauro filhote spawnou e o triceratops simplesmente foi pra cima dele como vocês poderam ver aí no vídeo e apareceu o nome dele aqui em cima vou tá denunciando com certeza né galera se cada um fizer a sua parte aí tá denunciando ou até mesmo baixando um gravador de tela ajuda bastante eu não tô adulto mas quando eu ficar adulto eu vou tá caçando aquele track se ele tiver por aqui nessa área ele tá ali ainda ele tá tranquilo tá na dele mas simplesmente spawnou o carne ele saiu correndo pra cima do carne e era meio que filhote né e salve galera voltando aqui com vocês apareceu esse Rex adulto aqui mandou aqui um emoji de amizade né porque não temos som só temos emoji ele mandou o emoji aqui né vim tomar uma água ele tava com a sede muito baixa e vou tá aqui seguindo ele né porque como ele é adulto não tem problema somos da mesma espécie não vai dar desconforto andando com a mesma espécie não vai dar desconforto como vocês podem ver é muito show né aqui o tamanho né o modo do mecanismo de tamanhos aqui no jogo ele tá com a mesma skin não somos amigos adicionados vamos atravessar aqui rapidão então ó o bug é o seguinte quando vai atravessar pra um lado tem que fazer assim ó aí tu gira e ele vai tu viu ó lá ele não consegue galera tu viu então deixa o like aí galera dicas aqui é com o Nael mesmo ó lá olha lá ele tava aqui ele foi parar lá por quê? porque não assiste os vídeos do Nael não recebe as dicas né galera simplesmente ele ficou bugado se foi é só vocês pegarem já vai de lado gira aqui gira aqui vamos tá aqui então se aproximando acho que ele tava me esperando porque ele tava meio paradão aqui né ele tem uns olhos vermelhão vamos botar medo aí nessas presas o meu já é um olho mais alaranjado aqui né chama atenção meio neon ganha duas duplas de rex top demais não esquece do like galera ajuda muito aqui o canal beleza vamos tá crescendo aí o canal aí esse game aqui top pra mais espectadores aí tá conhecendo o jogo muita gente aí tá perguntando o nome do jogo pra mim no youtube qual é o nome do jogo o nome do jogo é The Court of Island sempre deixa aí na thumbnail a galera também que é inscrita já do canal já conhece ajuda aí vocês que são novos então sejam muito bem vindos aí vamos tá aqui então com essa dupla aqui provavelmente isso aqui é um dinossauro russo pra quem não sabe aqui nos servidores temos vários jogadores que jogam de várias línguas então já mandou ameaça aqui o giga solitário já vai tomar o território essa área aqui vou estar ameaçando também é assim que se joga galera tá atacando aquele giga linkão tá tomando um dano forte ali um sangramento deu dei um eipa 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 um rex tá atacando os dois rex são amigos do giga galera eita me lasquei tipo nada às vezes aqui na moral bom galera voltando aqui com vocês como vocês podem como vocês viram aí eu fui ajudar ali o rex né a atacar aquele giga solitário e eram gringos não estavam seguindo o realismo e simplesmente nos atacaram eram rex o outro chegou olhando ali e agora eu fiquei com 44% galera é bem difícil de jogar aqui de é bem difícil estar jogando aí com os dinos como rex e giga como eu disse tu viu que em dupla o rex ele é forte se tivesse se tivesse mais um rex com nós mas levava aquele giga e aqueles dois rex mas infelizmente como eu não tava adulto não consegui ajudar muito mas vocês viram aí que o rex tá insano tá forte né e a galera foca muito nele aí não deixa ele crescer é a galera ataca em grupo né só que tipo é muito ruim né não tem regra ainda na verdade tem regra mas não tem o tal da punição ainda né mas logo logo aí vai ter essa punição vamos torcer pra isso acontecer e vai ficar mais interessante eu acredito que a galera aí vai seguir direitinho as regras e é bom galera eu vou indo nessa até um próximo vídeo comenta aí pra me saber a opinião de vocês e vou nessa falou e fui tchau tchau tchau